Oração para a adoção espiritual de um bebê Senhor Jesus, pela intercessão de Maria, Vossa Mãe, que vos acolheu com amor, e pela intercessão de São José, homem de confiança que cuidou de vós após o nascimento, peço-vos por esta criança concebida, adotada espiritualmente por mim, que corre perigo de ser abortada. Dai a sua mãe e aos outros familiares o amor e a coragem de deixá-la viver, vós que lhe concedestes a vida. Amém. Sobre a adoção espiritual O movimento surgiu como fruto das aparições de Nossa Senhora de Fátima. É um ato de reparação aos atos de interrupção de gravidez em todo o mundo. A adoção espiritual é o cuidado com uma criança sem o contato físico. Não é necessário conhecer o bebê, pois o próprio Deus sabe quais crianças estão em situação de perigo. Assim como o autor da vida escolhe os filhos no ambiente físico, ele nos presenteia com os filhos espirituais, segundo a divina providência. A adoção espiritual é a promessa e o compromisso de rezar diariamente por uma criança em risco de ser abortada. Devemos rezar uma dezena do terço e a oração de adoção espiritual na intenção desta criança. Faça a adoção espiritual hoje. Conheça a adoçaoespiritual.org.br Visite também a página deles no Facebook. Tem também a conta no Instagram. Conheça também o canal do YouTube. E assista o vídeo de Dom Tiago Stanislau contando mais sobre essa linda iniciativa a favor da vida. Eu vou colocar na descrição do vídeo para que você possa assistir. E assista o vídeo de Dom Tiago Stanislau Amém.